É necessário Que se passa logo Hoje o tempo cante Urgente É necessário Que se cante logo O mundo morre Urgente Cante o mundo morre Cante o tempo hoje corre Cante por favor Cante Cante, cante Que o canto suave nos mares O canto despolui os ares Cante é preciso Cante Cante, cante Só houve espanto Não houve tempo Só urgência Não houve quem Cantasse Tampouco quem Ouvisse E não houve canto Já não há urgência Nem espanto Nem tento Nem canto Nem nada Só cinzas E não houve canto Já não há urgência Nem espanto Nem tento Nem canto Nem nada Só cinzas Não há urgência Amém. Amém. Não houve quem cantasse, tampouco quem ouvisse. E não houve canto, já não há urgência, nem espanto, nem tempo, nem canto, nem nada, só cinzas. E não houve canto, já não há urgência, nem espanto, nem tempo, nem canto, nem nada, só cinzas. E não houve canto, já não há urgência, nem espanto, nem tempo, nem canto, nem nada, só cinzas. Amém.